Não Chau, chau, chau Chau, chau, bhai, apun, chau Vai, chau Isso, está aqui, não É, tá aí, querendo Ascara apunha Oi, rata, muito dão Mãe, mãe está muito dão Dite Deixa eu te dar O que é isso? depois você come, depois você come você come, você come, so que você come. Não, não. Deixe-me, não? Você come, você come, come. Não, não, não. Come, come, come. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Agora a minha filha deu? Não, não. Eu vou comer. A minha filha, a filha de Obrigado. Tchau, tchau.